Nessa sequência de vídeos nós vamos aprender sobre a classe de tipo functors que generaliza a nossa função map para outras estruturas e a gente vai perceber que essa nova função que a gente vai criar chamada fmap, de functor map ela permite você criar funções ainda mais genéricas do que as criadas anteriormente nas funções de alta ordem Functor são funções que fazem com que as funções de um certo tipo sejam aplicáveis a um tipo paramétrico que contém esse tipo, então parece uma definição um pouquinho confusa mas vamos descrever ela na forma de uma assinatura de função então é basicamente uma função f que pega uma função de a para b e transforma ela em uma função de f de a para f de b sendo que esse f maiúsculo aqui pode representar qualquer tipo paramétrico então pode ser uma lista de a, um maybe a, uma árvore de a então basicamente o functor se resume a uma função de alta ordem que pega uma função a para b e transforma em uma função de a para b dentro do contexto de um tipo paramétrico em teoria das categorias, functor são definidos como morfismos que transformam o morfismo de uma categoria em morfismos de outra categoria e no rasgo a gente tem o conceito de endofunctor para saber mais sobre isso a gente deve ter um curso de teoria das categorias em breve e vocês vão ter uma definição mais clara, mais precisa do que seria um functor mas basicamente no rasgo, vamos voltar a nossa realidade do rasgo um functor é uma classe de tipos definida da seguinte forma class functor f onde f é um tipo paramétrico e é definido por uma função fmap a gente já viu a função map como que era a função map? a função map era eu pego uma função de a para b pego uma lista de a devolvo uma lista de b agora a gente vai substituir essa lista pelo f, então vai ser um f de a e um f de b então veja que agora esse f é bem genérico ele pode ser a lista, pode ser um maybe pode ser uma árvore pode ser um wider, alguma coisa então o f pode ser qualquer coisa que permita essa definição quando a gente fala de o processo de curing e aplicação parcial a gente sabe que a gente pode reescrever essa assinatura colocando um parênteses aqui que aí realmente captura a essência do fmap do functor, que é eu pego uma função de a para b e automaticamente eu transformo ela num outro contexto numa função ainda de a para b mas dentro de um contexto f então veja que esse fmap o nome fmap é porque ele significa functor map não é não é relacionado ao flat map que existe em outras linguagens então em algumas linguagens existe o flat map que faz um um processo de flatten em uma estrutura mais complexa de forma a transformar numa estrutura mais simples aqui o fmap significa functor map a definição também do fmap ele tem que obedecer algumas propriedades então fmap de id tem que ser igual a id e a composição de dois fmaps então fmap de uma função f composto com fmap de uma função g tem que ser igual ao fmap da composição de f com g então toda instância de fmap tem que obedecer essas propriedades o haskell não faz uma garantia uma checagem para você de que a sua implementação de fmap obedece essas propriedades você que tem que cuidar disso você como programador então para exemplificar vamos pegar a instância de fmap para a lista essa é fácil né ela é simplesmente igual a função map e a gente pode até reimplementar aqui para lembrar então fmap de uma função f para uma lista vazia é a lista vazia fmap de uma função f para uma lista que tem pelo menos um elemento x é f de x concatenado com o fmap aplicado recursivamente no restante da lista então o fmap para a lista a gente já conhece já trabalhou bastante vamos tentar implementar para outros tipos paramétricos por exemplo tipo maybe instance functor maybe onde fmap de uma função f aplicado em nothing o que eu quero fazer aqui bom eu tenho nada o nothing representa que eu não tenho nada não tenho informação nenhuma aqui que é útil para qualquer coisa e eu quero aplicar uma função f no nada eu simplesmente passo nada né não tenho o que eu possa fazer não tenho onde aplicar porque eu não tenho nenhum conteúdo né lembrando que o fmap olha só ele precisa pegar um tipo a para transformar no tipo b mas aqui eu não estou guardando nada do tipo a eu estou só sinalizando que eu não tenho nada para providenciar para você aqui eu posso colocar o underline para deixar claro que eu não vou usar a função para nada né e o outro padrão que eu posso encontrar é o just x né e agora eu tenho o que fazer agora eu posso aplicar o f no valor de x mas eu tenho que deixar ele encapsulado no just né com isso com isso eu agora posso fazer coisa do tipo fmap chr just 65 chr é uma função deixa eu colocar a documentação aqui peraí que não está encontrando a documentação mas chr é simplesmente uma função que pega um número e ah eu tenho que importar o data char para isso import data char é uma função que pega um número inteiro e retorna o carácter correspondente na tabela de caracteres do UTF que está sendo utilizado até 256 são os caracteres da tabela ASCII né então vamos ver o que ele vai retornar aqui para mim então fmap chr just 65 ele aplica o chr no 65 que retornou o carácter A e retorna então um just A ele continua envelopado no maybe agora se eu fizer fmap chr nothing ele retorna o nothing né outra coisa que eu posso fazer com fmap fmap eu posso somar mais um em alguma coisa que esteja ali dentro então fmap mais um just 65 vai dar just 66 e veja só vamos conferir uma das propriedades eu também posso fazer a composição do fmap mais um com fmap chr que ele vai fazer o seguinte primeiro ele soma mais um em 65 depois ele aplica o chr para gerar a letra B né que é a sucessora de A e isso aqui tem que ser equivalente a isso daqui tem que dar o mesmo resultado né o fmap da composição das funções e deu o mesmo resultado reforçando um pouco a ideia de uma promessa computacional que é a avaliação preguiçosa do RASC né imagina que eu tenha uma operação que faz isso daqui x é igual a n mais 36 mod y só que eu não sei de onde veio esse y qual foi o lugar que puxou o valor desse y qual foi a operação que foi feita para resultar no y se em seguida eu fizer fmap chr eu estou arriscando que a operação feita aqui em x funcionou corretamente né mas eu não tenho certeza por exemplo se o y quando foi avaliado foi realmente avaliado para um valor válido se o n foi avaliado para um valor válido ou se mesmo a aplicação de chr para o valor resultante de x é um valor válido então aqui eu tenho vários pontos que a computação pode falhar por exemplo se o y avaliou para zero eu não vou ter um resultado eu vou travar o programa né eu não vou ter um resultado porque vai ter uma divisão por zero então nesse contexto o uso do fmap no contexto de maybe pode ajudar a gente aplicar uma sequência de operações e garantir que o meu resultado se falhar em qualquer momento vai simplesmente me retornar essa sinalização chamada nothing para dizer que não foi finalizada a computação então essa é a utilidade de usar o fmap no contexto do maybe para eu encadear aplicações de funções que em qualquer momento pode falhar e eu não quero simplesmente interromper o programa quando eu encontrar uma falha eu quero depois tratar essa falha de alguma forma agora vamos verificar se as duas propriedades do fmap funcionam para o maybe uma fala que fmap id maybe fmap id aplicado em um maybe de A é igual eu aplicar o id no maybe de A então vamos testar com os dois padrões fmap id nothing igual a id nothing então vamos ver o que acontece a definição de fmap para quando eu tenho nothing é simplesmente replicar o nothing e o id de nothing é nothing então aqui funcionou o outro padrão é fmap id de just x tem que ser igual a id de just x o fmap de uma função em um just simplesmente passa essa função para dentro do just então vai criar um just id de x e o id de qualquer coisa é o qualquer coisa o próximo passo ele vai aplicar o id em x que retorna x então eu tenho que nesse ponto eu posso eu estou provando eu estou provando porque não tem nenhuma outra condição que eu precise mostrar do funcionamento do fmap id então eu estou provando que para todas as situações do tipo maybe fmap id de um valor do tipo maybe é igual ao id desse tipo maybe e agora vamos ver a composição então se eu tenho fmap de f composto com fmap de g em um nothing tem que ser fmap de f composto com g de esse nothing o lado da esquerda o que ele vai fazer ele vai primeiro aplicar o fmap de g no nosso nothing e nesse caso aqui já segue o padrão que a gente tem aqui em cima que uma função aplicada nothing é nothing então aqui a gente já tem o resultado final e aqui a gente vai aplicar esse mesmo padrão fmap de g de nothing é nothing e fmap de f em nothing é nothing então a composição para o padrão nothing funcionou vamos testar agora para um justx justx tem que ser igual a fmap de justx então o primeiro passo ele vai aplicar o g em justx e desse lado aqui ele já vai fazer isso daqui né just f composto com g aplicado em x segundo passo aqui faltou um f né segundo passo ele vai gerar um just g de x né e aqui não tem mais o que mexer aqui do lado direito e agora ele vai empurrar esse f pra dentro do just né então vai fazer assim just f de g de x muito bem a definição de f composto com g aplicado em x é f de g de x então eu posso fazer essa substituição aqui né então lembrando que que a definição uma definição de função no Haskell pode ser interpretada como uma equação pode substituir tanto o termo da esquerda pelo da direita como vice-versa então aqui eu simplesmente faço e aqui a gente prova que a composição de dois fmaps no contexto do maybe é igual ao fmap da composição das funções muito bem vamos definir agora mais um functor o functor de árvore né então vamos fazer aquela árvore que a gente viu na última aula que eu tenho um nó folha com conteúdo na verdade vai ser uma modificação da aula anterior né então eu vou ter conteúdo tanto no nó folha como no nó interno então eu posso ter isso daqui ou ele é uma folha com um valor do tipo A ou ele é um nó que tem um valor do tipo A e duas árvores uma que ramifica para a esquerda e outra para a direita a instância de functor para essa árvore né novamente eu tenho que aplicar o fmap de F nos dois padrões então o primeiro padrão é o leaf que contém um X e ele é muito parecido com o just né o leaf e o just são análogos é a mesma coisa então eu só faço isso daqui ó leaf F de X eu tenho o fmap de um F para um nó que tem um lado esquerdo um X e um lado direito então eu vou construir um outro nó tá que o lado esquerdo vai ter uma coisa o lado direito vai ter outra coisa e esse elemento é simplesmente o elemento aplicado a F de X né isso aqui esse ponto é análogo a Fmap de lista então eu vou ter que aplicar o Fmap recursivamente em cada um dos lados Fmap F de L e Fmap F de R e pronto eu tenho a minha definição de uma do functor valor de uma árvore só para a gente testar aqui vamos criar uma árvore T que tem um nó com valor 5 do lado esquerdo tem um nó que tem os valores 1, 2, 3 e do lado direito eu tenho um nó que tem os valores 6, 7 e 8 pronto aqui eu posso vamos imprimir essa árvore só para ver como ela a aparência dela então aqui está funcionando direitinho e agora eu vou mostrar essa mesma árvore aplicando por exemplo uma função even que vai transformar os inteiros num boleano caso ele seja par retorna verdadeiro se for ímpar retorna falso e funcionou do jeito que a gente esperava né então eu consigo criar eu consigo aplicar qualquer função automaticamente dentro da minha estrutura através do fmap uma outra coisa também interessante do fmap é que ele tem um operador né então eu não preciso aplicar somente função eu tenho um operador chamado cifrão né então é cifrão entre chamam de angle brackets né que é o sinal de menor sinal de maior isso aqui é a mesma coisa que o fmap só que em forma de operador então eu posso fazer isso aqui olha ao invés de fazer fmap even t eu aplico a função even na minha estrutura t é equivalente tá é a mesmíssima coisa é dependendo da situação o uso de um operador fmap é mais interessante do que a função fmap e vice-versa fmap para transfer配 t 10 t t t t Tchau.